Fala galera, tudo certo? Pessoal, o seguinte, o vídeo de hoje é um vídeo com muita indignação da minha parte. Bom, o São Paulo oferta o Novo Horizonte, enfrentar o Novo Horizontino por mais uma rodada do Campeonato Paulista e enfim, voltamos derrotados, perdemos por 2x1, mas o placar em si não é o que me deixa indignada. Foi a forma como isso aconteceu. Mas antes de falar sobre o jogo, vamos voltar lá no ano passado, no Campeonato Paulista do ano passado, que nós enfrentamos o Novo Horizontino no estádio do Morumbi e assim, fomos muito prejudicados pela arbitragem. Foi um jogo muito polêmico, eu me lembro. E assim, cara, foi bizarro. Hoje eu falei, pô, vamos novamente enfrentar o Novo Horizontino, que ano passado nós fomos muito prejudicados, mas hoje a gente se livra, acho que hoje isso não acontece. Eu estava muito errada. Primeiro, o São Paulo não jogou bem no jogo de hoje. Não jogou bem, isso é fato. Eu estou dizendo que não jogou bem, é verdade. Quem investiu no jogo, viu que o São Paulo não conseguiu se impor muito. E assim, a gente termina o primeiro tempo perdendo, porque assim, acontece um, não sei se erro de arbitragem, é um lance muito polêmico, mas pra mim não foi, não era gol do Novo Horizontino, estava impedido. Mas assim, a juíza, era uma mulher inclusive, a juíza, legal, né? Porque é uma mulher. E aí ela foi e viu, é, não, gol válido. E aí o VAR vai lá e chama, não, gol válido. Então assim, pro VAR e pra juíza que estavam em campo, foi gol válido do Novo Horizontino. Pra mim e pra muitas pessoas não foi gol válido. Está impedido. Porque assim, o Bruno Alves toca na bola aqui, enfim. Beleza, fim do primeiro tempo. Aí a gente volta pro segundo tempo com uma mudança que o Crespo, ele coloca o Rojas no lugar do Rodrigo. E assim, o Rojas entra muito bem. Cara, o Rojas, ele é um jogador que merece muito mais chances agora. Porque, mano, o cara ficou dois anos parado e nos últimos jogos ele vem jogando bem. E hoje ele conseguiu fazer um gol. Empatou ali pro nosso tricolor. É, deu uma cabeçada bonita, enfim. Um a um jogo. E aí, vai, vai. O São Paulo, cara, enfim. Aos 37 do segundo tempo, eu acho, o Novo Horizontino acha um gol com uma entrega do Reinaldo. O Reinaldo, assim, ele chuta a bola pra trás, sei lá, vai tentar recuar, não sei o que acontece. O cara do Novo Horizontino pega a bola, entra na área e o Volpi chuta no gol que entra. Cara, triste. Eu gosto do Volpi. Eu gosto do Volpi. Mas, enfim, ele também não ajudou hoje. E pela entrega do Reinaldo e do Volpi, dois a um novo Horizontino. E aí tem um lance muito específico que é a bola vem na área, o Luciano vai passar, o Luciano consegue tirar a bola do goleiro e ia passar o goleiro. Fale assim, Luciano. Não sei se foi proposital, não sei se não foi proposital, mas assim, aconteceu e fez com que o Luciano não conseguisse continuar a jogada. Logo, uma falta dentro da área. Pênalti. Mas não, para a juíza que estava em campo e para o VAR não foi pênalti. Mas, pra mim, pra vários torcedores, pro meu pai que tá atrás da câmera, provavelmente pra você que tá assistindo esse vídeo, e pra os comentaristas da transmissão, gente da rádio, pra todo mundo foi pênalti, mas pro VAR e pra juíza não foram. Então, assim, o São Paulo novamente foi prejudicado. E, assim, a questão é essa, a questão não é nem, eu assumi mesmo aquele vídeo que o São Paulo não jogou bem, mas nós não podemos aceitar isso. E, novamente, conta o mesmo Novo Horizontino, né? E teve bola na mão também, né, Bela? Teve bola na mão também. Não, dentro da área, o VAR não chama a juíza. Exato. A gente não sabe se o VAR chama e a juíza não quer ver, ou se o VAR, assim, finge demência. Não aconteceu nada. Mas, assim, é o mesmo Novo Horizontino. É o mesmo do ano passado, sabe? Não é possível, com todo o respeito do mundo, a instituição Novo Horizontino, não é possível que eles tenham mais voz de bastidor do que o São Paulo. Não é possível. E agora que a gestão mudou esse ano, e essa gestão toma atitudes, Júlio Cazares, Carlos Belmonte, por favor, tomem uma atitude e façam que isso não ocorra mais com o São Paulo. Não pode acontecer mais, porque o São Paulo era, assim, muito prejudicado antes do VAR, e aí o VAR vem pro Brasil, é um lixo o VAR no Brasil, e, assim, o São Paulo continua sendo prejudicado. Então, ó, Carlos Belmonte, Júlio Cazares, meu apelo pra vocês, por favor, tomem alguma atitude e façam com que isso não aconteça mais. E esse foi o vídeo de hoje. Beijo.